Olá, eu sou Marcela do Amaral, sou promotora de Justiça, coordenando o CAU Cidadania e hoje vim falar sobre recomendação. A recomendação é um instrumento legal que possibilita ao Ministério Público resolver questões fora do Poder Judiciário. Através da recomendação, um promotor indica para o gestor ou para o seu destinatário, que aquela conduta está em desacordo com a lei e deve ser adequada, além de lembrá-lo das sanções que podem adivir se o comportamento persistir.